Muito bem, meus jovens, muito boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar o nosso aviso de sempre, que todas as atividades todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de fisioquímica A, facultando o seu aluno sem o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram participar da gravação desta aula, o que falou me avisa para que eu possa ser movido na edição. Então, meus jovens, continuando o conteúdo que nós vimos na aula passada, hoje nós vamos falar sobre as aplicações da primeira lei da termodinâmica, certo? E uma delas, a mais conhecida, é justamente a entalpia. Nós vamos ver que a entalpia está associada a uma quantidade de calor numa situação em que a pressão é constante e nós vamos utilizar extensivamente a primeira lei neste caso. Então, na aula passada, nós vimos as definições iniciais de termodinâmica propriamente ditas, propriamente ditas, melhor dizendo. Então, nós temos a energia interna, trabalho e calor, que são as grandezas envolventes na primeira lei. Nós temos o enunciado em si da primeira lei da termodinâmica. Nós temos as implicações diretas da primeira lei sobre a variação de ΔU. e nós vimos também que, por conta da dependência da energia interna por volume e temperatura, nós fizemos, nós mostramos o experimento chamado experimento de Jouler para determinar aquela porção da derivada total da energia interna que depende do volume. Nós vimos que, para um gás ideal, ΔUdV é igual a zero e que em gases reais, ΔUdV difere de zero. Muito bem. Então, nós vimos que a energia interna de um gás, melhor dizendo, de um gás ideal, depende somente da variação de temperatura. Quando o volume for constante, nós temos que a derivada desse volume, quando a gente faz o cálculo da derivada implícita, a derivada de um número é sempre zero. Então, na expressão da primeira lei, nós temos que a variação de energia interna corresponde à quantidade de calor que passa nesse processo. Quer dizer, a variação de energia interna vai corresponder ao calor transmitido durante o processo isovolumétrico. Então, como nós temos um processo isovolumétrico, isso significa também que o trabalho, que é menos PDV, também vai ser igual a zero por conta que não há variação de volume, portanto, não há transmissão de trabalho. Porém, boa parte dos processos existentes na natureza ocorrem sob pressão constante. E o que significa dizer para nós pressão constante? Nada mais do que a pressão atmosférica. Nós vimos que a pressão atmosférica equivale a 1,013 vezes 10⁵ pascal ou 1 atm por uma atmosfera. 1 atm. Então, quando nós tratamos de pressão constante, a primeira pressão que nós devemos pensar é justamente na pressão atmosférica. Dessa maneira, vamos analisar os processos ou processos PV quando nós temos uma pressão constante. Então, vamos supor a seguinte situação. seja um determinado gás contido em um recipiente fechado cuja pressão sobre o êmbolo móvel seja constante. Então, o que nós estamos dizendo é que nós temos uma massa exercendo uma força peso em uma determinada área, portanto, nós temos uma pressão que não varia. Ou seja, nós temos uma pressão constante, uma vez que a massa do corpo sobre o êmbolo do êmbolo móvel é constante. Então, lembrando que pressão é igual a massa vezes a gravidade. A gravidade é o valor de proporcionalidade e alguém falou o solnão está gravando. Tem certeza? Deixa eu ver aqui. Não, está gravando sim. É que eu não estou utilizando o MIT. eu estou utilizando o OBS Studio. Então, é um outro parâmetro que eu estou fazendo aqui. Então, ele não aparece que está gravando, entendeu? Então, está gravando sim. Então, não se preocupe não, jovens. Então, como eu ia dizendo, o peso, a força peso, ela é proporcional à massa aplicada e nós temos que a constante de proporcionalidade nada mais do que a aceleração da gravidade. Mas, essa força peso, ela se mantém constante porque nós estamos também mantendo a massa sobre o êmbolo constante. Portanto, a força peso é constante. Então, melhor para não confundir com a pressão, né? Deixa eu mudar isso aqui. portanto, a força peso ela é NG. Então, nós temos a força peso direcionada para o centro da Terra. F, F, P. E, pressão, né? Vai ser quem? A força peso sobre a área. Portanto, nós temos aqui uma conjunção de constantes. Nós temos que a força peso é constante porque a massa que está sobre o êmbolo é constante. A aceleração da gravidade também é uma constante. Portanto, se nós temos uma constante força peso dividida por uma outra constante que é a área de contato que a massa exerce sobre o êmbolo também nós temos uma pressão que não vai variar nesse sistema. Portanto, quando nós estamos falando de pressão constante é nesse sentido. Então, seja um determinado gás contido em um recipiente fechado cuja pressão sobre o êmbolo sobre o êmbolo móvel seja constante estando mesmo a uma dada temperatura T1 e V1. Então, após a expansão isobárica o estado final do gás manteve o valor de pressão mas T2 e V2 foram diferentes. Então, o que eu queria dizer com isso? Eu queria dizer exatamente isso. Então, nós temos a condição inicial PV1 T1 e quando houve a expansão do gás tivemos a mudança de estado para PV2 e T2. Pressão foi mantida constante mas volume e temperatura variar. Então, qual vai ser a energia envolvida nesse processo? Então, vamos utilizar a definição da primeira lei da termodinâmica DU igual a DQ mais DW lembrando que a primeira lei de fato é DU DQ mais BW. Eu tinha falado para vocês do tracinho que vai por cima mas também você pode apresentar sem ele. Certo? Mas, isso aí é só um digamos como dizendo lá no Ceará é só mesmo perfumaria matemática então não vai fazer diferença nenhuma. nós já sabemos que a diferenciação da energia das funções de estado e funções de caminho calor e trabalho são funções de caminho energia interna é uma função de estado. Então, se a gente sabe que o trabalho é igual a menos PDV então a gente vai substituir dentro da expressão da primeira lei DU igual a DQ menos PDV. Como nós fizemos a expansão do gás após uma variação de temperatura nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer a integração dessa equação entre T1 e T2 e assim feito T1 a T2 de DU equivale a quem? Q que é um valor que não depende dos estados mas depende do caminho então vai ser o Q somente menos a pressão multiplicada pela variação do volume entre V1 e V2 é isso que expressa essa integral e aí o que vai acontecer como nós temos a lei na verdade não é exatamente lei nós temos o princípio fundamental do cálculo então se nós temos uma função contínua qualquer F de X DX então o cálculo da primitiva entre dois pontos será o que? F de B menos F de A portanto calculada a primitiva ou seja a integral sem os limites de integração nós temos o F grande de X que corresponde a função integrada da diferencial e aí nós substituímos os valores de A e B que estão na integral e a gente obtém finalmente a expressão integrada completamente então como sobra U então nós temos o 2 menos 1 V1 que corresponde às energias internas entre 1 e 2 igual a o calor Q menos PV2 mais PV1 esse mais PV1 ele surge justamente daqui ó menos PV2 menos PV1 porque nós temos uma diferença de V2 menos V1 que multiplica a pressão e quando tira o valor de evidência e aí fica um valor positivo então esse vezes esse fica negativo esse vezes esse fica positivo então nós temos exatamente essa quantidade então quando a gente separa os termos de U1 e do 2 em relação a Q ou seja se a gente isolar o Q que a gente observa a gente agrupa as grandezas dependentes de T2 e as grandezas dependentes de T1 e a gente tem o que? U2 mais PV2 menos 1 menos PV1 colocando o sinal negativo em evidência nós temos Q igual a U2 mais PV2 menos 1 mais PV1 então o que acontece esse termo U mais PV aparece muitas vezes nesse tipo de processo como a pressão é constante nesse experimento então calor considerado pode ser chamado de QP quer dizer calor a pressão constante da mesma maneira que nós tínhamos QV equivalente a delta U justamente porque volume é constante agora nós temos uma situação na qual nós temos uma grandeza uma função de estado que corresponde a um calor a pressão constante portanto como o calor desse processo está ligado a grandeza de estado podemos definir que U mais PV será igual a uma quantidade chamada entalpia representado pela letra H H vem justamente do nome da pessoa do Rudolf Hess que era um médico e químico franco-alemão que estudou a termoquímica das reações então esse valor de calor a pressão constante foi batizado como H então nós temos que assim colocada essa definição U mais PV é igual a H que é a entalpia e se isso corresponde a definição com qualquer quantidade de U mais PV então na verdade se a gente observar a diferença de QP na expressão anterior na verdade nós temos uma variação de entalpia H2 menos H1 ou seja a variação de entalpia corresponde ao calor de um processo a temperatura constante portanto a quantidade de calor que flui nas vizinhanças corresponde a uma variação de entalpia então o que quer dizer quer dizer que quando o gás se expande ou quando o gás se comprime o calor que é gerado entre esses processos quando há pressão constante nós temos aí a variação de entalpia muito bem como sempre nós temos que verificar as dependências da temperatura e pressão sobre as grandezas de estado não seria diferente com a entalpia se nós temos que é que DU é igual a DQ mais DW portanto nós podemos substituir DQ por ΔH e DW por menos PDV quando a gente isola o ΔH a gente passa o PDV para o outro lado e sobra quem TH igual a DU mais PDV aplicando a integração entre dois pontos como fizemos anteriormente mais especificamente entre duas temperaturas nós temos o que que a variação de entalpia depende da variação de entropia e do trabalho PV de um gado ou seja PV vezes ΔV portanto nos processos em que há variação de temperatura a quantidade de calor transmitida pela variação de temperatura corresponde a uma quantidade que depende dos estados final e inicial que é a variação de entalpia então é importante entender que a variação de entalpia vai estar relacionada nas ações químicas ou em transições de fase nós vamos ver isso quando estudarmos equilíbrio químico mais especificamente quando tratarmos de equilíbrio de fase nós vamos ver que existe uma entalpia de vaporização uma entalpia de fusão uma entalpia de sublimação e assim por diante e como não podia deixar de ser vamos verificar mais uma vez as dependências da entalpia aplicando a definição de diferencial total quer dizer nós temos que a derivada total da entalpia possui uma dependência da pressão e uma dependência da temperatura então vamos avaliar caso a caso e verificar o que aparece para a gente então vamos considerar pressão constante se a pressão for constante o termo que multiplica dp na diferencial total se anula sobre o que sobre que dh corresponde a a diferencial da entalpia pela temperatura sobre pressão constante vezes dp essa quantidade dh dt a p constante aparece muitas vezes dentro da termodinâmica e podemos considerar essa razão porque nós estamos dividindo duas quantidades a avaliação de entalpia pela temperatura temperatura como a capacidade calorífica a pressão constante cp mais uma vez se a gente fizer um paralelo com du nós vimos que du é igual a cv vezes dt e que cv corresponde a du dt a v constante então nós temos aqui duas situações em que a gente consegue extrair a gente consegue calcular o calor do sistema tanto a volume constante quanto a pressão constante e da mesma maneira quando fazemos a integração de du nós vamos chegar ao mesmo resultado para delta h então delta u corresponde a cv vezes delta t então nós temos que na equação diferencial dh é igual a cp que multiplica dt e quando nós integramos a variação de entalpia entre duas temperaturas nós temos que delta h é igual a integral de t1 a t2 cp de t delta t então cp de t como o cv ele tem uma dependência com a temperatura e que essa dependência de temperatura como já expliquei em termos de cv significa dizer que você pode aumentar a precisão da medição de cp via de regra e dentro da nossa fisicoquímica a o que importa para nós é que cp seja constante porque as variações de temperatura estudadas não causam uma diferença significativa nas quantidades termodinâmicas estudadas portanto não vai haver aí uma variação dupla de grandeza então nós estamos vendo a variação de uma grandeza em relação a outra então no ponto em que a temperatura começa a influenciar outras grandezas que não aquelas que nós estamos estudando então você perde o controle do sistema então no nosso caso o que vai importar para a gente é temperatura cp constante independente da temperatura e assim sobre o que delta h é igual a cp que multiplica delta t então da mesma maneira que nós vimos para delta u molar também nós podemos ter a entalpia com a quantidade molar também e daí quando a gente divide todo mundo pelo número de mols nós temos que delta h barra que corresponde a entalpia molar vai ser igual a cp molar que multiplica delta t então podemos calcular o valor que um sistema perdão podemos calcular o calor que um sistema pode produzir ou absorver em termos de energia interna sob o volume constante como eu já comentei anteriormente a mesma coisa podemos fazer utilizando a entalpia sob pressão constante então como cp e cv depende da temperatura como é que poderíamos encontrar essa dependência a gente pode aplicar uma série de Taylor então o que é uma série de Taylor é uma expansão em série em que você consegue replicar um determinado valor em uma equação aproximada então mais uma vez nós não vamos abordar isso aprofundadamente nesse curso termodinâmica porque nós estamos tratando em sistemas em equilíbrio e não em sistemas dinâmicos então isso é muito mais comum em sistemas que tem variações não lineares do que nosso caso em variações lineares então o que seria uma série de Taylor seria justamente uma equação que você tem um valor somatório e que você tem um cálculo derivado de uma função vezes o fatorial desse número vezes a temperatura que é a nossa grandeza em questão elevada a um valor N então por isso que nós temos esse valor ele é crescente tá então para a tira de clorosidade né o CP e o CV eu representei aqui como X né pode ser P ou pode ser V é calculado dessa maneira tá é bom você tem vocês tem alguma pergunta alguma coisa que vocês gostaram de falar por favor fiquem à vontade bom podemos continuar então bom você já sabe né se tiver alguma coisa que vocês não estiverem entendendo vocês podem interromper a vontade na aula tá então continuando é temos então duas quantidades interessantes uma relação entre as capacidades caloríficas em relação a energia interna e entalpia então como é que a gente consegue ver isso nós vimos que CV e CP são quantidades caloríficas para volume e pressão constantes então a definição de entalpia H igual a O mais PV permite correlacionar ambas as capacidades utilizando a primeira lei da termodinâmica quando a pressão for constante então nós temos a primeira lei expressa de forma diferencial DU igual a DV mais DW vamos pegar agora ambas as definições de DU de trabalho e de calor considerando o calor a pressão constante e vamos substituir na primeira lei e aí nós temos essa expressão nós temos o termo CV DT que corresponde a ΔU mais o termo DUDV que multiplica DV que corresponde a quantidade da energia interna dependente do volume igual a a quantidade de calor a pressão constante menos o trabalho P DV e aí eu faço um certo algebrismo e consigo isolar o valor do calor a pressão constante então tenho essa expressão CVDT mais PDUDV que multiplica DV mas nós sabemos que nós podemos utilizar a definição de CP como sendo a quantidade de calor constante sobre ΔT e aí a gente substitui fazendo que DQP é igual a CP que multiplica DT nós temos ele aqui nós temos CV que multiplica DT mais o termo P mais D ou DV a T constante que multiplica DV então vamos dividir todo mundo por DT e aí vamos ver o que acontece quando a gente faz mais alguns algebrismos e consideramos que estamos em situação a pressão constante a gente pode substituir a derivada ordinária DVDT com uma parcial DVDT a P constante e aí no final a gente percebe que os valores de diferença CP menos CV são iguais a essa expressão então essa relação entre CP e CV que correlaciona tanto a pressão quanto a energia interna de um sistema então qual o significado físico de cada termo diferencial imagine que agora nós vamos fazer uma distribuição nessa multiplicação então essa derivada multiplica com essa outra derivada e a pressão multiplica com esta outra derivada então nós temos que o termo PDVDT a P constante vai corresponder ao trabalho PV de um gás ou seja o trabalho de compressão ou de expansão então o trabalho PV lê-se com pressão e expansão quando isso ocorre sobre pressão constante e o termo que multiplica duas derivadas DUDV com DVDT corresponde a uma variação de energia interna causada pelas interações intermoleculares de um gás ou seja como nós já vimos quando nós temos um gás ideal o termo DUDV ele é nulo e no final das contas nós temos que esse DUDV aplicado no gás ideal vai continuar sendo zero qual vai ser a situação em que esse valor é diferente de zero é quando nós temos um gás não ideal independentemente do modelo então como eu falei para vocês e como nós já vimos na aula passada para um gás ideal nós sabemos que a derivada DUDV até constante se anula ou seja fisicamente falando nós estamos dizendo que não existe internações intermoleculares dentro de um gás ideal portanto aquela equação se reduz a simplesmente CP menos CV igual a a pressão que multiplica DV DT AP constante mas é claro que a gente consegue obter essa equação melhor dizendo essa derivada a partir da equação dos gases ideais então vamos considerar que o volume seja igual a NRT dividido por P se isso acontecer então se eu fizer uma diferenciação implícita quer dizer se eu derivar todo mundo aqui em relação à temperatura o que vai acontecer é que o termo DVDT AP constante é igual a NR sobre P quando a gente substitui esse termo NR sobre P que é o termo da derivada o que vai acontecer a pressão se cancela e aí ao final nós temos CP menos CV igual a NR e quando dividimos todos ambos os membros da equação pelo número de mols nós temos o que CP barra menos CV barra ou seja a diferença de CP molar da pressão e volume constantes corresponde à constante universal dos gases então essa expressão é válida com o quanto que a gente considere a equação dos gases ideais e qual é a expressão e qual vai ser a expressão de CP menos CV para um gás real aí depende do modelo mas certamente vai ser diferente de R melhor dizendo vai ser maior do que R então vai ter algum termo que vai mostrar essas quantidades que não são previstas pela equação dos gases ideais como por exemplo quando a gente considera o modelo de Van der Waals vai aparecer aqui algum termo com A ou com B portanto vai ser um valor um pouco maior do que R tá muito bem até o momento alguma dúvida pergunta oi exatamente mais alguma coisa gente alguma pergunta que vocês gostariam de fazer muito bem muito bem bom bom então vamos continuando se vocês tiverem alguma coisa vocês podem interromper a qualquer momento agora vamos ver o seguinte da mesma maneira em que nós vimos que a energia interna Du corresponde corresponde a dV e nós determinamos determinamos pela expressão na verdade pelo experimento de Thomson perdão experimento de Joule nós vimos que para as gases ideais esse termo Du dV ele é nu que no final de contas nós só temos Du igual a CV dt nós vamos ver também qual vai ser a dependência de dHvp em função da entalpia quer dizer nós vamos verificar porque ou como a pressão vai variar em função da energia da perdão da entalpia então se a gente pegar a expressão que nós obtivemos anteriormente o dH dt e ap constante corresponde a capacidade calorífica sob pressão constante portanto dH é igual a cp dt mais dH dp até constante dp então vamos aqui determinar o termo dH dp então para que possamos determinar essa quantidade vamos lançar mão da definição de entalpia então qual é a definição de entalpia a soma entre a energia interna e o produto pv então vamos fazer uma derivação implícita e nós vamos ter essa expressão aqui dH vai ser igual a du mais se nós temos a derivada de um produto vai ser o produto das derivadas então dH igual a du mais pdv mais v dp então eu sei qual é o valor de dH que é igual a cpdt mais dH dp a t constante dp então essa maçaroca diferencial vai ser igual a essa quantidade aqui então não se assustem com o tamanho vocês vão ver que isso aqui vai simplificando a de etéreo então a gente pode substituir a expressão du pela sua definição então vamos inserir mais algumas derivadas legais dentro dessa equação e aí nós temos essa farofa gigantesca aqui que vai definir então essa farofa de carne seca com rapadura é justamente aquelas quantidades que nós vimos na definição da energia interna e da entalpia agora em termos diferenciais como para nós como nós estamos aqui avaliando a variação de pressão necessariamente nós temos os termos dependentes da temperatura anulados e aí o que a gente faz os termos com dt são elevados a zero então nós temos cp dt como sendo zero cv dt igual a zero reduzimos um pouquinho a expressão então nós temos essa expressão aqui para resolver então quando a gente divide ambos os membros por dp como vocês podem perceber nós temos aqui alguns diferenciais né alguns infinitesimais aqui na equação a gente divide todo mundo pelo dp porque é o que está em comum e a gente quer simplificar o máximo para achar esse cara aqui né então quando a gente faz isso a gente isola finalmente o termo dhdp a t constante e aí nós temos essa expressão bonitinha aqui né é uma expressão muito semelhante a que nós obtivemos anteriormente né e vamos agora fazer as simplificações então nós temos que em se tratando de um gás ideal o termo dvdv a t constante é nulo portanto nós temos o valor igual a zero e aí o que acontece a pressão multiplica dvdp a t constante mais o volume como se trata de um gás ideal nós vamos pegar a equação de Caléperon e derivar o volume em função da pressão então a gente faz isso a gente isola o volume colocamos a pressão do outro lado e quando a gente faz isso quando a gente deriva a pressão a temperatura constante nós temos menos nRt sobre p ao quadrado lembrando que na verdade nós temos v igual a nRt p elevado a menos 1 a gente calcula a derivada dessa função significa o que? pela regra da diferenciação o expoente vem para frente do número então nós temos menos nRt p e também diminui-se unidade no expoente então vai ser p a menos 2 e por isso que se dá menos nRt sobre p ao quadrado e aí quando a gente substitui essa expressão dentro do termo da entalpia em função da pressão nós chegamos em que essa pressão cancela com pressão ao quadrado mais v sobre o que? menos nRt dividido por p mais v que na verdade é menos v quando somado com mais v vai ser igual a zero conclusão quando nós temos um gás ideal o termo da entalpia dependente da pressão se anula e a entalpia depende somente da temperatura mas é claro nós já estamos cansados de ouvir isso qual é a situação da realidade? nós temos gases reais portanto necessariamente a entalpia sim sofre 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 efeito da pressão e é um valor que é diferente de zero então como fazer isso? nós vamos mostrar a seguir que é justamente o experimento de Jolie Thompson e nós vamos quantificar esse valor certo? tudo bem? até aqui gente alguma coisa que vocês gostariam de perguntar dúvidas perguntas alguma coisa que ficou nebulosa aí por favor fale pra nós isso é legal de imaginar mas imaginar o que jovens? entendi pois é gente é gozado isso a gente está sempre muito focado a gente está sempre muito focado nos gases ideais eu não sei se eu coloquei nos slides agora não lembro se eu fiz a comparação com gases reais mas a gente pode fazer isso depois aí vocês vão ver na prática né então eu acho que aqui no conhecimento de ouro Thompson a gente vai ter aí uma quantidade bem interessante que também pode ser aplicado tanto para os gases ideais como os reais né então eu achei curiosa essa sua observação né porque a gente fica muito fechado muito bitolado no gás ideal então é uma coisa que eu vou pensar para depois talvez eu faça alguma coisa aí para mostrar para vocês como é que seria um gás real né utilizando um modelo esses modelos que nós vimos até o momento né então obrigado aí Jalos pelo insight uma coisa legal aí que me fez pensar é Jalos mas isso aí é toda é toda a mecânica da ciência né a gente tenta simplificar o máximo para depois complicar o mínimo né e acaba que a gente a gente se enrola mais do que a gente se enrola mais do que enquanto a resposta né isso imagino né se isso aconteceu comigo eu um réus mestrando na federal do Ceará em 2000 e lá em fumaça que dirá né para quem faz a pesquisa da vacina para a covid né então então assim não é uma coisa que surpreenda né mas não deixa de da gente ficar pensando assim macho vocês devem pensar assim eu pelo menos penso macho do céu né o que é que não falta para nós fazer nesse mundo ré né então é como os americanos gostam de falar né those things make me wonder né essas coisas me deixam a pensar né oi sim tem 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 e inclusive eu te dou até o nome né Lady Raul isso na mesma taxa de evaporação né vai não mais deixa eu dizer mas deixa eu dizer uma coisa é que você já está adiantando uma discussão que a gente vai fazer mais lá na frente né que é justamente na parte de equilíbrio de fases então o que acontece na verdade o que varia a composição do ar atmosférico em termos de umidade relativa não é somente temperatura mas também a pressão mas se tiverem curiosidade procurem por essa deixa eu escrever aqui procurem por esse nome aqui equação de é oxe agora não me escapou o nome equação de que meu Deus não não pois é tem a equação de Raul que fala sobre as soluções ideais né então a lei de Raul mostra que se você tiver pressões de vapor em função da fração molar você pode obter a você pode obter a a umidade relativa do ar que depende das pressões do vapor então lembra que a gente estava falando sobre pressões de equilíbrio líquido líquido vapor lá quando a gente estava falando de isotermos de Van der Waals né é exatamente isso né então você tem a vaporização do líquido né então líquido com vapor e aí você tem toda uma termodinâmica por trás desse equilíbrio aqui né e tudo isso vai depender também da fração molar da água que estiver tanto na fase líquida quanto na fase vapor né portanto não é só não é somente a temperatura que vai influenciar mas também a pressão lembrei da equação a outra equação é chamada equação de Clausius Clapeiron para quem não estivesse aguentando de curiosidade na equação de Clausius Clapeiron é equação diferencial né então o que é que significa dizer deixa eu apagar isto aqui então nós temos DP não é o contrário DT sobre DP igual a ΔS V multiplica é DP deixa eu agora não lembro é uma coisa mais ou menos assim certo então vou ficar devendo para vocês essa equação então o que é que a gente consegue observar nessa aliás deixa eu procurar rapidinho aqui deixa eu jogar aqui no Google então vamos lá Clausius Clapeiron Equation Ah macho não tem nada a ver de ΔS não é ΔH sobre e eu estava certo mesmo que era DP então é DP DT ΔH T ΔV então o que significa esse moe de coisa aqui significa o seguinte se nós temos eu acho que é uma discussão legal para a gente fazer aqui se nós temos o jovem entálpico aqui ΔH e nós temos a dependência da pressão com a temperatura qual a conclusão que a gente chega a conclusão que a gente chega é que existe uma influência a temperatura sobre a entalpia e também a pressão influencia sobre o ΔH que a gente vai ver daqui a pouquinho portanto o ΔH que nós estamos considerando vai ser o ΔH do processo então nós temos o equilíbrio água líquido com água vapor então qual vai ser o processo que vai transformar a água líquida para água vapor vai ser justamente a vaporização então nós temos uma uma entalpia de vaporização da água e com isso se nós estamos expandindo a água lembra que nós estamos falando sobre os estados físicos então o volume do vapor é muito maior que o volume da água então nós temos o que? uma quantidade de entalpia positiva nós vamos ver daqui a pouquinho que quando nós tratamos de variação de entalpia nós estamos tratando de processos que absorvem ou liberam calor no caso da vaporização nós temos a absorção de calor e a variação de entalpia sempre será positiva e consequentemente a variação de volume nesse caso também vai ser maior do que zero então a tendência é que como vocês podem perceber isso pode parecer uma derivada e de fato é então o que é que acontece nós estamos calculando a tangente de uma curva entalpia por volume e esse dp dt que é justamente a variação de x e y dessa função ela é absolutamente positiva portanto nós temos aí as quantidades de pressão e temperatura aumentando por isso que eu falei a umidade do ar não depende somente da temperatura mas depende também da pressão portanto como a ciência atmosférica é um negócio que é extremamente complexo e que envolve não só temperatura mas também pressão a pressão também vai influenciar sobre a evaporação certo e aí quando nós temos água e vapor nós temos a pressão de vapor que é a pressão na qual você tem a mudança de fase propriamente dita saindo do líquido para o vapor certo não é por acaso que quando nós dizemos que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius a uma pressão de 1 atm nós estamos amarrando uma condição na outra se nós estamos e nós já vimos isso se nós estamos subindo ao nível do mar nós estamos variando a pressão normalmente uma queda exponencial portanto a pressão também influencia na temperatura de ebulição se nós vamos para se nós vamos descer ao nível do mar também nós nós já vimos pela pressão pela barometria nós já sabemos que também tem um aumento na temperatura de ebulição portanto são duas coisas que não são dissociáveis então quando você e nós vamos discutir isso mais aprofundadamente quando a gente tratar de equilíbrio de fase nós estamos tratando diretamente das variações de pressão e temperatura simultaneamente certo entendido eu acho muito bem mais alguma coisa gente vocês gostariam de falar de trazer a baila para pagarelar uma coisinha então vocês vamos continuando oi ah tá certo muito bem então vamos lá então se tiver alguma coisa aí que vocês não tiverem entendido ao longo da aula vocês podem interromper à vontade então vamos lá vamos aqui para o experimento de Jory Thompson então o que consistia esse experimento nós já vimos que para um gás ideal nós temos que o termo da dependência da entalpia com a pressão ele é nulo e que a entalpia depende somente da temperatura num gás ideal quando nós temos os gases reais necessariamente o termo DHDP ele é diferente de zero e qual experimento que a gente consegue fazer é o experimento de Jory Thompson Jory é o mesmo Jory cervejeiro e o Thompson na verdade ele é o Lord Kelvin o mesmo caboclo que desenvolveu a escala de termodinâmica absoluta a escala de temperatura absoluta que hoje leva o seu nome então vocês podem ver alguns livros como no no livro do Levine vocês podem encontrar como o experimento de Jory Kelvin que é a mesma coisa então o que consistia o experimento de Jory Thompson nós tínhamos dois nós tínhamos aqui o êmbolo móvel sendo que o êmbolo da seção um e da seção dois nós temos o êmbolo da seção um sendo comprimido da direita para a esquerda e o gás que estava colocado dentro do recipiente um ele passa por dentro desse orifício então na verdade o que Jory Thompson estava estudando era a efusão de um gás então quando o gás refundia por esse por esse por esse por esse orifício nós tínhamos o recipiente dois que era expandido à mesma medida em que o êmbolo um era comprimido então nós tínhamos na verdade uma sincronicidade de ambas as regiões nós tínhamos a região 1 sendo comprimida e a região 2 sendo expandida como não podia deixar de ser nós tínhamos condições iniciais e condições finais correspondentes a cada região então vamos lá quando o gás atravessa o plug ou seja quando o gás realiza efusão o que foi observado existe uma variação de temperatura negativa então quer dizer havia uma queda de temperatura ou seja delta D negativo ou seja que T2 era menor do que T1 da mesma maneira havia uma diminuição da pressão ocorre que se a gente lembrar das leis empíricas como a lei de Guilu-Sac a gente já sabia que isso acontecia porque nós tínhamos que a volume constante a pressão era diretamente proporcional à temperatura se a temperatura aumentava a pressão aumentava e se a pressão e se a temperatura diminuísse a pressão também diminuiria mas qual foi e qual é a diferença que nós temos nessa situação é porque nós já sabíamos que isso era possível empiricamente então isso era uma coisa que era demonstrável experimentalmente mas não se sabia até o momento as consequências energéticas quer dizer a quantidade de calor de entalpia o gás realizou trabalho essas perguntas que são naturais da primeira lei não foram levadas em consideração pelas leis empíricas dos gases portanto como nós estamos observando a mudança da entalpia em função da variação de pressão qual a conclusão que nós chegamos a isso que existe uma queda da entalpia ou seja uma diminuição da quantidade de energia durante o processo agora como nós vamos fazer para modelar de forma matemática esses resultados então vamos colocar condições de contorno também que se chamar de condições iniciais então nós vamos considerar que vamos ter uma variação de volume em 1 saindo da quantidade estipulada chamada de V1 molar até 0 como eu falei para vocês em 1 nós temos a compressão total do gás indo até um valor de volume 0 quer dizer o êmbolo foi encaixado até o final então isso aqui seria uma situação de delta V de V1 indo V1 até 0 então após a efusão do gás existe a saída desse mesmo gás saindo de vamos colocar assim e aí o êmbolo de 2 que estava fechado se expande ao passo que 1 estava sendo comprimido então vai ser nesse sentido então nós vamos ter aí V1 a 0 que seria a variação de volume na integral em 1 e no outro na outra câmara teremos de 0 até V2 que é o período melhor dizendo que a quantidade de volume que sai após a efusão do gás e daí nós temos que entre essas duas câmaras por conta do processo de compressão e expansão do gás temos P1 e P2 em ambas as situações e T1 e T2 também em ambas as situações e aí a gente consegue calcular qual vai ser a quantidade de entalpia molar envolvida nesse processo então vamos lá como nós temos variação de volume a mandada pressão então nós temos o que? Trabalho então quem vai ser W1 vai ser menos P1 integral de V1 a 0 dV e quem vai ser W2 vai ser menos P2 integral de 0 a V2 dV como sempre como não podia deixar de ser o trabalho total será a soma dos trabalhos parciais então ao final quando a gente calcula a integral de 1 e 2 nós chegamos ao final que P1 V1 menos P2 V2 será o trabalho total desse sistema só que temos uma coisa que eu esqueci de falar o sistema está isolado quer dizer não existe transmissão de energia térmica para fora do sistema portanto o calor do sistema é nulo sendo assim a variação de energia interna corresponde a variação de volume portanto como o trabalho é igual a P1 V1 menos P2 V2 então quem será delta U U2 menos U1 igual ao trabalho total então é esse pedacinho aqui mais uma vez chegamos numa expressão semelhante àquela na qual definimos a entalpia U2 mais P2 V2 igual a 1 mais P1 V1 e como a entalpia por definição é justamente H igual a U mais PV então o que é que nós temos no final das contas nós temos um cálculo de entalpia em 2 e um cálculo de entalpia em 1 ou seja a variação de entalpia neste processo é nula então nesse processo do sistema do experimento de Jolly Thompson nós temos um processo isentálpico quer dizer um processo isentálpico quer dizer uma variação nula de entalpia e isso implica que a função DH igual a CPDT mais DHDP vezes DP vai ser igual a zero então o que eu fiz eu simplesmente coloquei a função DH que é a definição de entalpia e igualei a zero que também vai ser igual a esse essa quantidade aqui então nós vamos isolar DHDP e depois dividir por DP e aí nós temos essa quantidade aqui como nós observamos uma condição isentálpica nós podemos transformar esta divisão de TDP que é uma equação diferencial ordinária porque é de ordem uma parcial para que possamos incluir o termo de entalpia constante ou termo isentálpico no qual representa essa condição então a quantidade de TDP a entalpia constante está relacionada a variação de entalpia em função da pressão sob temperatura constante e podemos definir esse termo como coeficiente de Jolie-Thomson como sendo mi igual a DTDP a entalpia constante então quando nós temos um gás qualquer vai existir um termo de entalpia constante que é o coeficiente de Jolie-Thomson que é mi JT que multiplica nessa expressão por menos CP E aí voltamos a expressão da entalpia total e agora a gente consegue substituir aquelas derivadas parciais simplesmente por CP DT e CP mi JT E aí nós temos que na verdade a entalpia de um gás depende da sua capacidade calorífica do coeficiente de Jolie-Thomson e da avaliação de temperatura agora como vai ser a entalpia melhor dizendo o coeficiente de Jolie-Thomson para um gás ideal então como a gente sabe que na expressão anterior que a variação de entalpia pela pressão temperatura constante corresponde a essa quantidade quando a gente substitui esses valores dentro da expressão da entalpia a temperatura constante e fazendo toda aquela calculeira substituindo por um gás ideal pela equação dos gases ideais e tudo mais nós vamos chegar na demonstração que se CP é diferente de zero como de fato é a única opção em que nós temos que essa igualdade seja verdadeira é que o coeficiente de Jolie-Thomson seja nulo e aí nós conseguimos fazer a demonstração inversa que DH corresponde a CP vezes delta T como queremos demonstrar e mais uma vez nós estamos mostrando que para um gás ideal o termo DH DP a T constante de fato é nulo e consequentemente o seu coeficiente de Jolie-Thomson vai ser nulo também então vamos aqui vou aqui mostrar para vocês um vídeo que eu achei sensacional sobre um problema prático que nós temos sobre o coeficiente de Jolie-Thomson que é o congelamento dos dutos de gases naturais não é um problema que ocorre somente aqui no Brasil nós temos problemas aí no mundo afora então vou aqui compartilhar a tela via o Meet vou interromper aqui a minha tela eu só preparar aqui eu já compartilho com vocês e e o o o Amém. Amém. Então eu vou aqui compartilhar a quinhada aqui do Chrome. Amém. 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 encontrar traços de galena, que é justamente o minério que se extrai ao mercúrio. E aí você, além do problema do congelamento dos dutos, você tem problemas relacionados à condensação do vapor de mercúrio que sai da galena. Então, como nós temos a situação, o que acontece é que quando há a formação, quando há o congelamento desses dutos, então também há a condensação do mercúrio, que aí forma uma amálgama entre o metal, que normalmente é um metal de aço, então forma uma amálgama de ferro com mercúrio e aí você forma corrosão. Então, você tem uma corrosão localizada, que aí formam buracos, você tem furos na tubulação. É o que acontece, a gente já viu, a diferença de pressão é muito grande entre a pressão externa e a interna e você tem uma explosão. E, como vocês também puderam perceber, uma solução super simples, que foi simplesmente aquecer a válvula para evitar o coeficiente de Oli-Thomson, na verdade, para evitar que haja o congelamento do gás, uma solução super simples, uma coisa que é, como foi mostrada e de fato é, extremamente segura. Então, eu acho que esse é um exemplo muito simples e, ao mesmo tempo, genial de como que a gente pode diminuir essas coisas que a gente, ou melhorar essas condições que, às vezes, podem ser, digamos assim, malcançáveis. Então, nada que algumas cabeças que pensem corretamente para fazer uma solução simples, mas, ao mesmo tempo, efetiva. Certo? Bom, gente, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Não porque o problema é localizado sobre a válvula, porque é ela que vai fazer a variação, que vai permitir a vazão do gás, entendeu? Então, o problema fica localizado sobre a válvula e não o doutor em si, entendeu? Mais alguma coisa, gente? Bom, meus jovens, então, vamos, como normalmente as salas de entalpia são muito maçantes, eu vou dar aqui uns cinco minutos para vocês, para vocês darem uma paradinha em tomar um café e coisas do tipo. e, quando for às três e dezoito, a gente volta, tá? Então, até já, já. Então, três e dezoito, estamos de volta. Então, beleza. Então, vamos aqui voltar de onde paramos e vamos falar agora dos processos adiabáticos. Então, do que se trata isso? Como nós percebemos que, durante o processo que ocorre no experimento de Jolly Thompson é relacionado a um sistema isolado, então, significa dizer que não há transferência de massa ou calor entre a vizinhança e o sistema e vice-versa. Quando não há transferência de calor durante uma mudança de estado, então, significa dizer que o calor é nulo. E, quando nós temos um processo cujo calor, melhor dizendo, é nulo, nós dizemos que o processo se chama adiabático. Portanto, quando a gente aplica a primeira lei da termodinâmica, no sistema adiabático, o calor se anula. Portanto, DU igual a W. Considerando um trabalho PV qualquer, DU vai ser igual a menos PDV. Então, qual vai ser a conclusão física? Qual será a conclusão física que nós temos dessa questão? Que a variação de energia interna, ou seja, quando nós temos uma variação, uma mudança de fase ou um aumento na energia do sistema, vai ser dado somente por um trabalho de compressão ou expansão. Por isso que menos PDV. Pela definição de DU, nós podemos substituir essa quantidade por CV vezes ΔT. Então, nós temos que menos PDV é igual a CV vezes ΔT. Como nós estamos considerando um gás ideal, nós podemos substituir a pressão por NRT por V. E aí, nós temos o quê? NRT, DV sobre V, igual a CV vezes ΔT. Como nós já sabemos, dividindo ambos os lados pelo número de mols, nós achamos o CV molar. Então, sobra CV barra. E também, a gente pode dividir a temperatura para que ele fique dividindo pela derivada dT. E aí, qual a expressão que nós temos ao final? Menos R, DV sobre V, é igual a CV molar, que multiplica dT sobre T. Dando os estados final e inicial, ou seja, estado 2 e estado 1 de forma respectiva, quando a gente integra essa equação, o que é que nós temos? Nós temos menos R, integral de V1, V2, TV sobre V, igual a CV molar, que multiplica a integral T1 de T2, dT sobre T. Aí, o que acontece? A integral de DX sobre X corresponde a L de X. E quando a gente faz a subtração entre logaritmos, nós temos a razão dos logaritmanos. Então, sobra o quê? Quando a gente faz toda a limpeza da equação, nós chegamos nessa expressão aqui. LN, T2 sobre T1, é igual a menos R, CV, que multiplica LN de V2 sobre V1. Então, como nós estamos tratando de um gás ideal, qual será, então, o valor de R? Vai ser a diferença entre CP e CV. É justamente aquela quantidade que nós calculamos anteriormente. Então, vamos chamar de gama a razão entre CP, CP sobre CV. Portanto, quando nós substituímos essa expressão e consideramos o valor de gama, ao final, nós temos que R sobre CV é igual a gama menos 1. Então, nós temos LN de T2 sobre T1 igual a menos gama sobre 1, LN de V2 sobre V1, certo? E como nós estamos tratando de logaritmos, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos colocar o termo gama menos 1 como sendo um expoente. E aí, o que acontece? Quando nós temos a situação em que nós temos duas expressões logaritmas com a mesma base, como é o caso aqui, a gente pode resumir a expressão como sendo essa daqui. Então, fica como? T2 sobre T1 é igual a V1 sobre V2 elevado a gama menos 1. E aqui, quando nós temos um processo à pressão constante. Então, P constante. Então, quer dizer que nós temos um processo isobárico e que também ele será adiabático. Então, nós temos outras situações, quando nós temos um processo adiabático que ocorre em relação com o volume constante e também nós temos um processo adiabático quando a temperatura for constante. Então, essas são as equações que nós utilizamos nas três situações em que temos pressão, volume e temperatura dentro de um processo isobárico. A gente pode fazer uma comparação em termos isotérmicos e adiabáticos e a gente percebe o seguinte. A isoterma da curva PV igual a K ela é mais suave, a queda é mais suave do que uma curva adiabática. Então, o que acontece? Como a curva adiabática possui um expoente, esse expoente acaba por diminuir o denominador muito mais rapidamente do que o numerador. Então, ocorre que quando nós temos um processo adiabático, nós temos aí um processo que a pressão cai muito mais rapidamente. É aí que acontece. O trabalho de um processo adiabático ele é menor do que o processo isotérmico. Uma vez que como não existe transferência de energia para a vizinhança, ou seja, essa quantidade de calor não permite uma mudança de fase mais rápida, então o que acontece é que essa energia que seria perdida para a vizinhança em forma de calor vai ser aproveitada no trabalho adiabático. Ou seja, a variação de energia interna vai corresponder exatamente ao trabalho desse sistema. Como o processo isotérmico permite que haja perda de calor para a vizinhança, esse será obtido através do trabalho do gás e o processo vai ser relativamente mais lento. Por que ele vai ser mais lento? No processo isotérmico nós temos dt igual a zero, portanto, anula du e pela primeira lei o trabalho realizado pelo gás corresponde ao calor que passa pelo sistema. Então, vamos colocar isso em exercício para ver se a gente consegue entender melhor esse negócio, sair da abstração. Então, vamos lá. nós temos um gás ideal então, um gás ideal tem um valor de CV correspondente então, não se preocupe que os valores de CV são valores constantes e sempre serão tabelados e sempre serão dados em uma prova em qualquer exercício. Então, um gás ideal cujo CV molar é igual a 5 menos de R é expandido de forma adiabática contra a pressão constante de 1 atm até dobrar o seu volume inicial a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius então, a pressão dessa expansão foi de 5 atm então, vamos calcular Q, W, delta U e delta H então, vamos por partes como se trata de um processo adiabático então, nós temos o que? calor é nulo não há transporte de calor por qualquer via e aí, nós temos que a variação da energia interna corresponde ao trabalho desse gás então, pronto se a gente sabe que o trabalho do gás corresponde à variação da energia interna o que a gente pode fazer? nós podemos pegar a definição de delta U delta U é igual a índice V delta T e também podemos utilizar a definição de trabalho a pressão constante que é o que? P vezes delta V e aí, o que acontece? nós chegamos na expressão que vai ser essa daqui NCV vezes delta T T2 menos T1 vai ser igual a menos P que multiplica V2 menos V1 então a gente pode considerar que a gente pode calcular tanto V2 como V1 acho que faltou aqui alguma coisa deixa eu ajeitar aqui menos P V2 mais P V2 muito bem continuando então vamos calcular V1 certo? V1 a gente pode calcular pela equação dos gases ideais porque nós já temos nós já temos o valor de pressão volume que foram dados e também a gente consegue calcular qual vai ser as quantidades de temperatura via CV e aí a gente vai substituir na etapa 2 o valor de NRT1 sobre P1 junto com CV e aí nós vamos ter essa equação aqui pulando toda a parte algébrica nós temos que T2 é igual a T1 que multiplica 1 menos 2 quinto da pressão final pela inicial substituindo os valores P nós temos que é 1 atm então esse aqui é 1 atm P1 corresponde a 5 atm e ao final nós temos que a temperatura T2 é 274,3 Kelvin em seguida calculando o delta U nós já sabemos qual é a temperatura final aliás a temperatura inicial que é 25 graus Celsius então vai ser 25 mais 273,15 vai ser igual a 298,15 Kelvin lembre-se sempre a gente sempre deve utilizar a temperatura temperatura em graus Kelvin então delta U Cv molar que multiplica delta T substituindo as quantidades aqui dentro nós temos que o delta U é igual a menos 500 de ouro por mol e como nós temos a situação na qual um processo adiabático a variação de energia interna é igual ao trabalho também esse será o valor de trabalho realizado e aí como nós temos o cálculo da entalpia entre duas temperaturas então nós precisamos fazer uma integração simples da expressão de entalpia então nós temos que delta H pela definição Cp molar vezes Dt calculando essa integral no final nós temos um valor de menos C693,68 de ouro por mol então o problema os problemas de processos adiabático são relativamente mais complicados mas por que relativamente complicados porque nós precisamos sempre prestar atenção nas quantidades que estão envolvidas no processo não se preocupem nós teremos ao longo quando estivermos próximo das próximo das das aulas de revisão da segunda P nós falaremos nós teremos aí uma ou duas aulas falando exclusivamente sobre a resolução de exercício termodinâmica e claro vou inserir também os processos adiabáticos portanto não se preocupe não entre o desespero vocês não vão deixar de ser menos químicos ou menos engenheiros se vocês não souberem aí os detalhes de cálculo do processo adiabático tá então não se preocupem com isso então até o momento dúvidas perguntas alguma coisa que vocês entenderem entenderam por favor me perguntem o que vocês o que vocês muita coisa para processar, exatamente. Então, não se apoquentem, porque a quantidade de informação é grande, mas devagarinho a gente vai lá. Então, meus jovens, vamos lá andando. Ação 3 e meia não quero atrasar vocês para as suas próximas aulas. Então, simbora. Agora, vamos falar com a quantidade aplicada da primeira lei, que é a entalpia dentro da química, que é a termoquímica. Então, no que se trata a termoquímica, nada mais é do que o ramo da termodinâmica que estuda a transferência de entalpia entre as reações químicas. Nós podemos pensar intuitivamente que se existe entalpia para as substâncias gasosas, também existe entalpia envolvida nos outros estados da matéria. Como nós já falamos há alguns minutos atrás, nós temos aí que, entre fases, nós temos aí uma quantidade de calor associada, que é justamente a entalpia de transferência de fase. Normalmente, essas entalpias dessas substâncias são calculadas em termos de variação de entalpia, sempre em termos de ΔH. O trânsito de entalpia pode ser definido por processos endotérmicos, ou seja, a variação de entalpia é positiva e exotérmicos. A variação de entalpia é negativa. Então, vamos considerar a definição de entalpia, ΔH é igual a CP vezes ΔT. Então, do que se tratam processos endotérmicos e exotérmicos? Vamos considerar a primeira situação. Quando ΔT for positivo, quando nós tivermos uma variação positiva de temperatura, significa dizer que a temperatura final será maior do que a inicial. Por consequência, a entalpia final será maior que a entalpia inicial. E o que quer dizer isso? O sistema absorveu a energia da vizinhança. Portanto, é um sistema endotérmico. Quando nós temos uma variação de temperatura negativa, a temperatura final será menor que a temperatura inicial. Portanto, a entalpia final será menor que a entalpia inicial e o sistema liberou energia térmica. Portanto, é um sistema exotérmico. Voltando àquele esquema de transferência de fases, nós agora podemos perceber o seguinte, entre as fases nós temos uma entalpia correspondente. Portanto, se nós temos transições de fases que saem da região mais organizada para o menos desorganizada, então nós temos nesse sentido uma temperatura crescente, o que significa dizer então? Para que possamos sair do sólido para o líquido, nós temos a fusão. Então, nós temos a entalpia associada a esse processo que é a entalpia de fusão. do líquido para o gás, nós temos a entalpia de vaporização. Se tivermos uma sublimação, nós temos a entalpia de sublimação e assim por diante. Então, para a inversa também nós temos de gás para líquido, nós temos a entalpia de condensação. Direto para o sólido, nós temos a entalpia de solidificação. Então, o que a gente consegue perceber? o computador travou. Deixa ele ressuscitar aqui. Aí. Então, nós temos sentido contrário, temperatura decrescente. então, nós temos que uma situação emite entre o gás entra no modo de plasma, nós temos uma entalpia de ionização, porque aqui é um sistema cada vez mais energético e quando o plasma retorna para o gás, nós temos aí uma entalpia de recombinação. Muito bem. Então, como é que a gente faz o cálculo desse bocado de coisa? a gente aplica a lei de Reis. Então, como a entalpia é uma função de estado, depende apenas dos seus estados final e inicial. Então, por que a gente fala isso? Porque nós temos o calor, a pressão constante dependendo de Cp vezes Δt, então, nós conseguimos fazer uma associação da variação de temperatura com o calor, que aí nós chamamos de ΔH. Portanto, desse modo, é possível reunir as entalpias de uma dada reação química a partir de uma soma algébrica de outras entalpias de outras reações. E, desse modo, é plenamente possível determinar entalpias de condições experimentais que não são triviais a partir de outros valores que são pré-estabelecidos. Quer dizer, nós podemos montar uma reação química qualquer a partir de outras equações químicas anteriormente tabeladas. Como nós já sabemos, na primeira lei da termodinâmica, a energia de um sistema é constante. E isso não poderia deixar de ser dentro das reações químicas. Portanto, a entalpia de qualquer reação química pode ser calculada da seguinte maneira. Seja uma reação genérica qualquer, A indo para B, com etapas intermediárias que podem ocorrer entre A e B. Sendo assim, a entalpia da reação final será a diferença entre as somas algébricas das entalpias dos produtos e reagentes. Ou seja, ΔH vai ser igual à soma das variações de entalpia dos produtos menos a soma das variações de entalpia dos produtos. na verdade ao contrário. É R menos P que é a final menos iniciada. deu a nome invertida aqui. Então, reagentes menos os produtos. Contudo, as entalpias elas também dependem da temperatura e para estabelecer uma condição única, ou seja, uma condição na qual ela seja referenciada colocamos o que é chamado de estado padrão. Ou seja, o que consiste então o estado padrão. Significa dizer que se tivesse uma substância de fase condensada quer dizer um sólido líquido ou solução quando a substância está no estado padrão isso quer dizer que a sua concentração ela é fixa constante igual a 1 mol por litro. quando nós temos substâncias gasosas nós temos também a pressão de um gás fixa constante igual a 1 bar ou 1 atm. Então, nós temos que a representação da condição padrão é o zero sobre escrito. Então, qualquer quantidade de termodinâmica que tiver essa bolinha aqui em cima está na condição padrão. Portanto, a condição padrão se dá pela concentração e não pela temperatura que a temperatura é meramente uma referência. Nós vamos ver mais adiante pela lei de Kirchhoff que ela pode variar ainda sendo o estado padrão. Então, se as reações possuem estequiometrias diferentes significa dizer que essa quantidade em mols vai influenciar sobre a entalpia. Conclusão, significa dizer que a entalpia é uma grandeza extensiva, ou seja, ela depende da quantidade de matéria. Portanto, todas as vezes que nós falarmos de entalpia normalizadas sem o ser em joules ou diodes por mol. Portanto, devemos considerar os coeficientes da reação química ao calcular a entalpia V-lei de Hez. Mais uma vez, inverti este entrego. Não sei por que. Eu não entendo aqui este troço aqui, mas vamos desinverter. então, quando nós temos uma variação de entalpia em que a estequiometria da reação é definida, então nós temos que calcular também a variação do número de mols de reagentes e a variação do número de mols de produtos, em que este Ni representa o coeficiente estequiométrico da reação. Se nós tivermos substâncias simples, como por exemplo, gás oxigênio, gás nitrogênio, ferro sólido e assim por diante, nós temos que a variação de entalpia de formação, ou seja, a entalpia necessária para formar um mol dessas substâncias no seu estado mais simples ou no seu estado de menor energia é igual a zero. Então, vamos aqui para o exemplo. Nós temos aqui a reação de redução do óxido de ferro e indo para ferro metálico. Isso é feito a 25 graus Celsius. Então, vamos calcular a entalpia padrão de reação. Quais são os dados da questão? Nós temos a entalpia de formação do óxido de ferro e da água que são dados aí. Muito bem. Então, primeiramente, o que a gente considera? Nós temos o ferro metálico entalpia zero e o gás hidrogênio também tem variação de entalpia zero. Então, como nós vamos embolear aqui as palavras. Então, como é que nós vamos calcular a variação de entalpia dessa reação? Será o que? Três vezes a variação de entalpia padrão de formação da água menos uma vez a variação de entropia padrão. Aqui é o padrão de formação do óxido de ferro. Óxido de ferro 3. Então, nós temos 3 vezes menos 187,78 menos uma vez, uma vez qualquer coisa, essa qualquer coisa, menos 824,2. O que vocês estão percebendo aqui? Eu não estou fazendo conversão de unidades, porque todo mundo está na unidade quilojoules por mol. Mas é importante observar que se tiver unidades de joule ou diferentes disso, vocês podem colocar todo mundo na mesma unidade e converter depois. como aqui todos estão na mesma unidade, então não tem problema. Então, vamos lá. 3 vezes como dizemos lá no Ceará, 3 vezes 187,78 3 vezes 187,78 vai ser menos 5,63 vezes 10 ao quadrado menos com menos dá mais 824,2 ou seja, 824,2 menos 563 deixa eu melhorar este número aqui menos 563,3 que ao final vai ser igual a 124,2 nós temos um valor positivo de variação de entalpia padrão de formação 260,86 quilo de ouro por mol. Então, o que é que significa dizer que a redução do ósseo de ferro para ferro metálico é um processo que absorve energia. Então, qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Que o ósseo de ferro ele é uma substância que pode naturalmente e nós vamos ver mais adiante quando falarmos em energia de Gibbs é uma substância que se forma naturalmente em contato com o ar que nada mais é que a nossa velha conhecida ferrugem. E aí, até o momento dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Por favor, fiquem à vontade. Então, como é muita coisa para processar, com certeza vocês terão dúvidas ao longo das aulas? Vocês já sabem, né? Precisando de moar podem mandar um e-mail lá perguntando qualquer coisa da matéria ou alguma coisa que eu possa lhes ajudar. Então, não precisam se acabar nas dúvidas agora. Pode ser depois. Então, vamos aqui continuando. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar ao longo do nosso finalzinho da aula, fique à vontade também. Então, vamos falar do nosso último tópico do dia que é justamente como que a variação de entalpia depende da temperatura. É isso aí lá. Depois que a ficha cair, aí vocês entendem, né? É isso aí. Então, deixa aqui o computador ressuscitar. Muito bem. Então, nós temos nós já vimos que a entalpia pode depender da temperatura. Agora, vamos ver isso de uma forma bem mais interessante considerando a reação química como um todo. Então, como nós vimos, a entalpia depende fundamentalmente da temperatura. Então, no estado padrão, podemos dizer que a entalpia de qualquer reação química é dada por delta H é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, como nós estamos considerando o estado padrão, então, vai estar todo mundo aqui em ATM. Como queremos saber da dependência da temperatura sobre a entalpia, então, nós vamos fazer o que? Derivar delta H0 em função da temperatura. Ou seja, quando a gente faz isso, dividindo todo mundo por dt, nós temos aqui uma formação de um derivado. Então, nós temos que aquela igualdade vai ser delta D delta H dt vai ser delta H dos produtos dt menos delta H dos reagentes dt. Mas, por definição, quem é delta H sobre dt? É justamente a capacidade calorífica da pressão constante. Então, na verdade, o que nós estamos considerando é a capacidade calorífica dos produtos e dos reagentes. E quando a gente faz uma simplificação da expressão, nós chegamos que a variação ou a derivada da variação de entalpia com dependência da temperatura tem uma quantidade que é a variação da capacidade calorífica da pressão constante. E aí, integrando essa equação, nós vamos sair de uma temperatura T0 inicial até uma temperatura T final. Integrando em ambos os lados, nós vamos chegar nessa expressão aqui. É que a variação de entalpia a uma temperatura final menos uma variação de entalpia de uma temperatura inicial é igual à integral de T0 a T delta Cp delta T. Ou seja, como nós temos essa dependência da temperatura a entalpia é uma temperatura final depende da sua entalpia a uma temperatura de referência inicial e aquela coisinha de nada de entalpia dependente da temperatura vai ser calculada nessa integral. Mais uma vez, nós temos aqui que delta Cp pode depender via séries de Taylor mas no nosso caso sempre consideraremos esse valor constante. Essa equação é chamada de equação de Kischoff é aquele mesmo Kischoff da lei das malhas e da lei dos nós lá em eletromagnetismo. Então, vamos aqui a aplicação dessa equação. Então, vamos considerar a reação de redução do óxido de ferro calculada 25 graus Celsius. Calcule a entalpia dessa mesma reação a 85 graus Celsius. Nós já sabemos qual é a entalpia dessa reação padrão que nós calculamos lá atrás que foi quanto? Mais 260,82 KJ por mol. Então, para que eu possa fazer o cálculo da dependência de temperatura sobre a variação de entalpia aí eu pego os valores de Cp padrão que aí esses valores também são válidos para substâncias simples. Então, vamos calcular o ΔCp o ΔCp padrão vai ser o que? A somatória do Cp padrão dos produtos menos a somatória do Cp padrão dos reagentes. Então, quem vai ser? Como eu já sei a estecometria da reação então, basta que eu multiplique o valor estecometrico na quantidade. Então, nós temos aqui de produto ferro e água. Cadê o ferro? Ferro, ferro, ferro? Então, é duas vezes do ferro 25,1 está aqui com parênteses, né? Mais água três vezes né? Então, é três vezes 75,3 menos os reagentes ósseo de ferro cadê o bichinho? Está aqui 103,8 ele está vezes um mais três vezes hidrogênio cadê? Está aqui hidrogênio três vezes 28,82 e aí a gente faz essa conta 3,8 não três vezes 28,82 mais 103,8 25,1 vezes 2 mais 3 vezes 75,3 resposta menos a memória vai dar 85,84 Joule Kelvin mol que é justamente a unidade da variação de delta CP0, tá? Então, eu vou aqui apagar esse pedacinho vou já colocar aqui o valor final deixa eu selecionar será que dá para selecionar aqui, hein? Não, aqui é ampliar bom acho que eu devia ter apagado mas beleza mas está aí delta CP é esse daí então vamos aqui para delta H padrão a quanto? 85 graus, né? então 85 mais 273,15 358,15 igual, né? a delta H0 a 298,15 mais integral de 298,15 a 358,15 delta CP vezes delta ops delta P não DT como delta CP é constante então basta que eu coloque para fora da integral como eu tenho unidades aqui que não estão em kilojoules então eu boto o que? 260,82 vezes 10³ que é essa quantidade aqui mais delta CP quem é? 85,84 vezes delta T que é o resultado dessa integral então é 358,15 menos 98,15 dá 60 Kelvin então 60 vezes 85,84 vai dar 60,82 vezes 10³ mais 5,15 vezes 10³ então a entalpia final vai ser o que? 260,82 elevado a 3³ mais a resposta vai ser igual a 265,97 vezes 10³ Joule por mol ou 265,97 quilos de Joule por mol então quilo Joule por mol então está aí assim que a gente faz aumentou a entalpia da reação e era isso que eu tinha para falar para vocês hoje então na próxima aula nós vamos falar sobre máquinas térmicas vamos falar sobre o rendimento de uma máquina térmica utilizando esse conceito que nós temos aqui e também nós vamos falar de entropia tá bom? então aguardem aí para que eu possa passar a 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